Isso é marquinha dos teclados, só na pisadinha pra você Marco Cê deu um estourado de boa viagem Queria muito ela, ela não me deu atenção Estudei com ela pra manter a relação Outros não tem conversão Tô decidido, é à toa que eu me joguei numa tela Que eu me joguei numa tela Que eu me joguei numa tela Eu, parado no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Só na pisadinha Marquinha dos teclados ao vivo Queria muito ela, ela não me deu atenção Eu fiz tudo com ela pra manter a relação Outros não tem conversão Tô decidido, é à toa que eu me joguei numa tela Que eu me joguei numa tela Que eu me joguei numa tela Eu, parado no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Isso é que é forró, aqui é um dos teclados pra você Ô véinho, vem pra pisada do Marquinhos assim, ó Tu quer o véi, né? Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma gaquinha no canto Saiu rascando no salão do miudim Com uns minutos eu vi o cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Alô Ednaldo, tu quer o véi, né? Ô véi Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rascando no salão do miudim Com uns minutos eu vi o cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem E essa é pra tocar no vídeo do meu parceiro Mandei um áudio aqui, no sapo do amigão Chamando ele na parra pra curtir o forrozão Quando ele respondeu, eu não acreditei Quando eu abri o áudio, olha o que eu escutei Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não Depois de meia hora, eu tô me explicar Mandou uma mensagem para eu me esperar Aí logo depois, o áudio que chegou Abri aquele áudio e a mesma voz me falou Vai não, ele não vai não Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não Que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não E essa vai tocar no faredão inocente Lá em Boa Viagem Bota pra Torado, filho Manda um áudio aqui No zap do amigão Chamando ele na parra pra curtir um forrozão Quando ele respondeu, eu não acreditei Quando eu abri o áudio, olha o que eu escutei Vai não, ele não vai não Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair, mas a mulher não deixa não Depois de meia hora, eu tô me explicar Mandou uma mensagem para eu me esperar Aí logo depois, o áudio que chegou Abri aquele áudio e a mesma voz me falou Mas que situação, que situação Chamei ele pra sair mas a mulher não deixou não Isso é marquinha dos teclados, só na pisadinha Alô Gilberto Campeiro, Alô Antônio Esse cara moral de Chique Chique Eu tenho cheque, ando em Chique, dou um choque E quando eu peço e uma galega arrumada Eu tô terramente, um uísque e cerveja Sobra na mesa carne de boiazada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Até meu monte, eu vou pra maqueijada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morro, não levo nada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Até meu monte, eu vou pra maqueijada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morro, não levo nada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou pra até gastar dinheiro que eu morro não levo nada Na vaquejada pra corrida de marão Levo meu paredão, me convido a mulherada Ô coisa boa, essa vida é de solteiro Vou pra até gastar dinheiro que eu morro não levo nada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até o amor disso eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou pra até gastar dinheiro que eu morro não levo nada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até o amor disso eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou pra até gastar dinheiro que eu morro não levo nada Pode ser ruim, vou morena ou galega Eu digo chega, quanto mais mulher melhor Anda arrumado, sou bonito e carinhoso Faço gostoso, gosto de dançar forró O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até o amor disso eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou pra até gastar dinheiro que eu morro não levo nada Galera do Piauí, galera de Oeiras Chama Cassius Sérgio No começo era diferente Nunca faltava muito tempo pra gente Mas hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu passei no amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi o amor com o prazer Fiquei no prejuízo Chama Cassius Sérgio Galera do Ceará O tempo no começo era diferente Nunca faltava muito tempo pra gente Mas hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu passei no amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi o amor com o prazer Fiquei no prejuízo Bora Paulinho dos teclados Galera do Estupóia do Maranhão Galera de Paulinho da Vez Galera do Angeli Cheguei em casa Fui antes de beber E os pinhacos ainda queriam doer Tava cansado Me deita no sofá E a coluna começou a incomodar Cheguei em casa Fui antes de beber E os pinhacos ainda queriam doer Tava cansado Me deita no sofá E a coluna começou a incomodar Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse Hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com os pinhacos quebrados E quem tocou essa coluna safado Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse Hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com os pinhacos quebrados E quem tocou essa coluna safado Ai, ai, agora é minha coluna, ai, ai, tá doendo a minha coluna Ai, ai, agora é minha coluna, ai, ai, tá doendo a minha coluna E pôs no fone, seu pandeiro E o doce é claro, tá na pisadinha Cheguei em casa, fui antes de beber E os pinhacinhos ainda queriam doer Tava cansado, me deixando soltar E a coluna começou a incomodar Cheguei em casa, fui antes de beber E os pinhacinhos ainda queriam doer Tava cansado, me deixando soltar E a coluna começou a incomodar Ai, ai, agora é minha coluna, ai, ai, tá doendo a minha coluna Ai, ai, agora é minha coluna, ai, ai, tá doendo a minha coluna Chamei a véia pra véia cuidar de mim A véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com os pinhacinhos quebrados E trocou essa coluna safada Chamei a véia pra véia cuidar de mim A véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem chegou com os pinhacinhos quebrados E quem tocou essa coluna safada Ai, ai, agora é minha coluna Ai, ai, tá doendo a minha coluna Ai, ai, agora é minha coluna Ai, ai, tá doendo a minha coluna Ai, 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 tá doendo a minha coluna Ai, ai, agora é minha coluna Ai, ai, tá doendo a minha coluna Agora é minha coluna Ai, 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 tá doendo a minha coluna Ai, ai, agora é minha coluna Ai, ai, tá doendo a minha coluna GD Divulgações e Eventos Zião Fera de Barreirinhas Não tô me reconhecendo Eu tô em casa pleno feriado Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado É que agora só pensei em você Como é que eu esteja apaixonado Tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Entumei de coxinha, dei pisar em festa Desmo livre, mas quem me dera Mostra foto junto, contato já era Desmo livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Marquinho dos teclados, só na pisadinha pra você Não tô me reconhecendo Estou em casa pleno feriado Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado É que agora só pensei em você Como é que eu esteja apaixonado Tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Entumei de coxinha, dei pisar em festa Desmo livre, mas quem me dera Mostra foto junto, contato já era Desmo livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde de mim vai lembrar Vai sair de saudade, aí cê vai procurar De novo vai querer voltar, eu não vou mais Não vou mais voltar Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à noite de mim vai lembrar Vai sair de saudade, aí cê vai querer voltar, eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à noite de mim vai lembrar Mas quando chegar o domingo à tarde de mim vai lembrar Vai sair de saudade, aí cê vai procurar De novo vai querer voltar, eu não vou mais Não vou mais voltar Por iranho do Silva Por iranho do Silva Por iranho do Silva